Oh amigos, não mais estes sons, deixem-nos cantar canções mais alegres, mais cheias de alegrias. Das páginas da Revista Esfinge para o podcast da Nova Acrópole, o artigo de hoje chama-se A Ópera Mistérica de Wagner. Wilhelm Richard Wagner, mais conhecido apenas como Wagner, foi um grande maestro e compositor que deixou como legado diversas óperas. Ele nasceu em Leipzig, no estado da Saxônia, na Alemanha, em 1813. Idealista e revolucionário, Wagner e suas obras, apesar de inspiradas pelos seus predecessores, promoveram mudanças e inovações. Tornou a arte, a música em teatro, um verdadeiro espetáculo alquímico, levando o espectador a passar por uma transformação profunda, uma transmutação ao entrar em contato com outras realidades através desta expressão artística que o levava a vislumbrar os mais antigos mistérios. Duas faces de uma mesma pirâmide, a arte e a política, caminharam juntas para este artista. Em um período de guerras e conflitos, suas aspirações por uma nova humanidade e uma nova arte para o bem comum, para uma comunidade livre, apresentam-se durante o seu processo de exílio. Inspirado pelos gregos, Wagner declara a arte como pública, como uma expressão que deveria estar acessível a toda a humanidade. Para ele, a arte deveria transmitir a alegria de uma sociedade livre. A arte, para este filósofo e idealista, deveria refletir o espírito de fraternidade, de união. A ópera de Wagner simboliza um enlace entre a humanidade e o sagrado. Ele reivindicou a condição sagrada da arte, trazendo em seus trabalhos lendas, mitos e toda uma linguagem simbólica que introduzia os mistérios iniciáticos. Recebeu também forte influência de filósofos orientais, tendo suas obras transmitido tesouros filosóficos e místicos. Alguns de seus trabalhos mais conhecidos são Tannhäuser, Tristão e Isolda, Anel do Nibelungo e Parsifal. Para expressar fielmente suas propostas desta arte que rompe barreiras e promove transformações, Wagner viu seu sonho de erguer um teatro para representar as suas obras viabilizado, tendo o rei Ludwig II da Baviera financiado a sua construção. Em 1876, diante do imperador Guilherme II, acontece então a inauguração de seu próprio teatro, com a estreia de sua tetralogia Os Anéis de Nibelungo. A obra wagneriana, em essência, foi mistérica, idealista, filosófica. E Richard Wagner foi, sem dúvida, um mediador da beleza em nossa história. As reflexões deste podcast foram retiradas do artigo A Ópera Mistérica de Wagner, escrito por Antônia Della Torre, e você pode ler este artigo na íntegra no site revistaesfinge.com.br. Se você tem interesse em temas relacionados à filosofia, ciência, história, arte, entre em contato com a gente. Sou o professor Wibirá Barreto, voluntário da Nova Acrópole. O professor Wibirá Barreto, voluntário da Nova Acrópole.